Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do Alex Ruivo. Se você ainda não é inscrito, é só se inscrever. Para mim vai ser sempre um prazer ter você na minha companhia. Hoje estamos na cidade de Itapetininga. É uma cidade maravilhosa, a 170 quilômetros da capital São Paulo. Itapetininga que tem sua segunda maior extensão territorial do estado de São Paulo. A cidade é gigante e está crescendo muito, desenvolvendo bastante, como vocês podem ver na imagem. E nós estamos aqui hoje numa parceria com a Jackson Nunes Imobiliária, há mais de 10 anos no mercado. E vamos apresentar algumas casas de médio alto e alto padrão que estão à venda em alguns condomínios da cidade. A exemplo dessa aqui, maravilhosa, como vocês podem observar. Bela casa, num terreno de 360 metros e tem uma área construída de quase 310 metros quadrados. Uma bela de uma distribuição, uma grande proposta da Jackson Nunes para você. E é claro que a partir de agora, você é o meu convidado especial. Vamos lá? E para começar, vamos falar da fachada. Vocês vão ver aqui um contraste entre o preto e o branco. Uma bela esquadria que dá para o quarto principal, que é o quarto do casal, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Um guarda-corpo muito bom, que tem uma vista para a rua aqui do condomínio. Também temos aqui essa parte, né? Que nós temos aqui uma bela de uma estrutura com um vidro bem, dando um pé direito bem alto. Essa porta em madeiramento, né? Que dá esse contraste junto com esse lustre. E mais esse jardim aqui da frente. E agora vamos conhecer a parte interna dessa bela casa de quase 310 metros quadrados. Vem comigo! Vamos conhecer essa casa aconchegante, nessa cidade deliciosa. Você sabe que Itapetininga é uma cidade muito divertida. Povo amado. Aqui é uma cidade com características bem diferentes. E esta casa aqui também oferece isso, gente. Porque tem quatro quartos aqui, que já é um destaque. Além disso, você vai ter ar-condicionado na casa toda instalada. Como vocês podem observar, que eu acho sempre muito bonito, o pé direito alto, né? Já vem com esse lustre lindíssimo para quem for comprar a casa, né? O pé direito alto dá uma amplitude diferente para a casa, né? Por menor que seja a metragem, ela parece que fica maior do que a metragem construída. E essa casa, ela tem essa ligação aqui, a sala, né? A sala de visita, né? E também já é um home. Já temos aqui no meio da casa essa escadaria, tudo em pedra também, com esse guarda-corpo muito bonito. E junto com ela, a sala de jantar, como vocês podem observar. A casa, ela está muito bem acabada. O piso aqui tudo em porcelanato, como vocês podem observar, né? O piso, ele integra a casa toda aqui. E também o lavabo. Eu achei muito bonito que tem essa esquadria preta. Vocês vão observar, você vai ver bastante a esquadria preta, contrastando com a parede branca. Que deixa a casa mais gostosa ainda. A casa tem também essa abertura, como vocês podem ver, junto com a sala de jantar. Que integra, inclusive, com a parte do lazer, que é a piscina. Piscina, inclusive, aquecida. A gente vai falar dela daqui a pouquinho, né? Bom, outro destaque nesta casa é que tem quatro suítes. E uma delas fica na parte, na ala de baixo da residência. Isso é muito importante, principalmente se for um casal de idade avançada. Ou que receba visitas, tipo, casal mais jovem e que tenha pais, né? Genro, sogra e sogro, né? Mais velho, já tem um lugar que não precisa subir as escadas. Isso dá um destaque. Além da suíte que tem carpete de madeira, o planejado, você tem esse belo banheiro para poder usufruir. Bom, saindo do quarto, né? A gente acompanha esse corredor junto com essa esquadria que leva para a gente toda essa área que leva para a gente ir para a área externa. Muito bonita, por sinal. Aliás, essa esquadria, se você for observar, ela abre com facilidade todinha. Vou abrir aqui para vocês verem. Achei muito bonita essa esquadrinha em cor preta. Olha que bela esquadria. Você sabe que isso aqui é um material, se não for bom, só dá dor de cabeça na vida da gente, ó. Então é uma casa que você pode comprar com o olho fechado. Aqui fica a parte da cozinha e a parte do gourmet. Esses planejados que estão aqui também já estão embutidos no preço de venda, que você vai ver na descrição do vídeo. No final eu comento um pouquinho para vocês, né? E aqui é uma casa que está funcionando, gente. Então as pessoas recebem aqui. Olha que espaço gostoso. Você que está em São Paulo, você que está em Sorocaba, você que está na região, que quer vir morar em Itapetiringa. Hoje o trabalho em home é muito utilizado. Você tem todo esse espaço, assim, aonde você quiser colocar o seu computador e ficar numa boa, curtindo. E aqui o legal é que essa casa, ela tem a parte de gourmet dela na face norte. Então bate sol o dia todo. E Itapetininga, gente, é muito legal no varão e também muito legal no inverno. E no inverno aqui é intenso. Eu estou com frio hoje aqui, estou gravando no inverno. Mas é muito gostoso, né? Tanto o inverno como o verão. Então é uma cidade que dá para aproveitar o ano todo. Essa região do sudoeste de São Paulo é realmente fantástica, né? Essa parte gourmet aqui, você tem a churrasqueira. Você tem um belo forno de pizza aqui. Aliás, eu achei uma gracinha aqui que está escrito, né? Toda essa pedraria em mármore, está vendo aqui, ó? Que liga a cozinha toda. Vai mostrando aqui a cozinha toda. Tem todo esse mármore aqui na casa. Que também ajuda, dá um diferencial. Contrasta muito bom com o marrom do planejado, né? E aqui nós temos aqui a lavanderia. Nessa parte a lavanderia. Vem comigo aqui para você conhecer. Tem a lavanderia aqui. Um espaço para... Com mais esquadrinha. E tem uma dispensa aqui também, ó. Tem uma dispensa aqui. E tem um banheiro do gourmet. Tem um espaço do banheiro do gourmet aqui. Que está aqui. Certo? Então você já tem... Então você tem todo esse conforto aqui nessa área, né? Indo para a parte exterior da casa. Olha aqui abrindo essa esquadrinha também que liga com a área gourmet. Você integra tudo. Você entrega a sala de estar, a sala de jantar e aqui a parte da área externa. Olha aqui no sol de inverno. Que delícia! Observe o jardim que tem em volta, em torno da piscina. Tem ali um jardim verticalizado também que é muito agradável, né? Você quebra um pouquinho o concreto, essa coisa da construção, né? Traz um pouco da natureza para casa. A piscina é em alvenaria, toda com pastilha. Bonita essa piscina, hein? Olha para você ver com o acabamento dela. Muito bonita. E o detalhe dessa piscina é que poucas casas aqui em Itapeninga tem, que a piscina é aquecida. Você tem uma outra vantagem aqui, que aqui você tem uma saída para a rua. Se você der uma olhada nesse corredor, nós temos uma porta preta que sai para frente da casa. Esta casa, como eu disse, é muito bem distribuída. É o lugar ideal para você morar e curtir com a família na bela e charmosa Itapeninga. Agora vamos conhecer a parte íntima da casa. Bom, essa escada, como eu disse, fica no meio, entre a sala e a sala de jantar. E é muito gostosa, é uma escada fácil de subir. Também outro projeto bem pensado. Aqui nós temos mais esse vidro, né? Que dá aí para o outro terreno, tá bom? Tem um cantinho aqui, no caso deles aqui são católicos, Nossa Senhora, que é abençoada. Chegamos na parte superior da casa. Dois andares, olha aqui, ó. Carpete de madeira em toda essa galeria e também em todos os quartos, né? Bom, nessa ala aqui tem três quartos, três suítes, né? Vamos mostrar primeiro essa aqui. Uma suíte com esse quarto. O diferencial desse quarto é que dá para a piscina. E tem um espaço ali, uma varanda, para a pessoa curtir, quiser colocar a mesinha, tomar um sol aqui. Ou no final da tarde, ver um pôr do sol, tomar um vinho. Dá para brincar bastante. Inclusive, dá para trabalhar ali, né? Dá para você colocar o seu laptop ali e trabalhar. Hoje, com a vida online, meu amigo, está tudo resolvido. Olha que beleza. Não tem mais distância. Você trabalha de onde você quiser. Para que ficar na capital? Ou você que está morando em uma casa de rua, quer ir para o condomínio. Você que é de Itapiquininga, você que é da região, que está vindo para cá. Entra aí no Instagram. Entra também no Facebook da Jackson Nunes. Eles têm diversidade de imóveis para vocês, entendeu? Inclusive, aqui no canal do YouTube deles, que agora vai ter o ruivo direto aqui também, né? Que gostoso. Bom, outro quarto aqui. Esse aqui é um quarto de solteiro, pelo jeito, né? Mas tem bastante planejado, como vocês podem observar. Aqui, no caso, é um planejado todo espelhado. Isso é a última geração hoje, né? Um quarto bem gostoso. Dá para colocar uma cama de casal? Também dá. Aqui eles optaram por uma cama de criança, né? Aqui tem mais um planejado com uma penteadeira. Deve ser de uma menina. Inclusive, com um planejado tudo em laca aqui, ó. Muito bonito também. E diferente. Uma bela abertura de janela, que dá uma claridade. E mais um banheiro. E agora vamos conhecer o quarto do casal. Vamos conhecer, então, a Suite Master. Olha as batentes. Essa batente de porta é maciça. Não é só essa porta, não. São todas elas. E a porta também. Amplo aqui, ó. Olha aqui o planejado. Super amplo. Muito espaço. Para quem é vaidoso, gosta de comprar muito, aqui tem lugar para guardar tudo, né? E o legal desse quarto, olha como ele é claro, gente. Olha como ele é gostoso. Como ele convida você para ficar. Esta janela, que tem essa esquadrilha preta, lembra que eu te falei na fachada da casa? É desse quarto. Você tem todo o conforto blackout aqui, porém, também, você tem toda a claridade para você poder ler um livro no final de tarde, ficar de boa. Ou, às vezes, quer trabalhar no quarto também, ainda, com a vista para a rua, com esse jardim bonito, né? Com o horizonte que tem lá atrás, com a paisagem, né? A paisagem de fazenda, ainda, que aqui, Itapitiniga, tem de sobra. É bem diferente. E é muito gostoso. E, além do quarto ser amplo, com essa esquadrilha bonita, planejado, tudo bonitinho, temos aqui uma suíte, que também é ampla. Uns detalhezinhos em preto, que dá um charme, né? Diferenciado. Lembrando que toda esta casa é exclusiva da Jackson Nunes Imobiliária. Eu falo para vocês, a Jackson, nesses últimos 10 anos, eles conseguiram uma maestria em conseguir colocar coisas boas na oferta da imobiliária para você, consumidor. E para você também que quer vender a casa, procure a Jackson. A Jackson tem esse trabalho, inclusive, de vídeos, que é bem diferenciado, tá bom? E agora nós vamos finalizar esse vídeo, deixando todo o preço, a metragem, mais uma vez, para você poder fazer a sua oferta. E, ó, e para finalizar esse vídeo aqui, eu convidei o responsável da Jackson Nunes. E aí, Jackson, você está bonzinho? Tudo ótimo. Que impressionante a qualidade desse condomínio em Ouroville, hein? Excelente. Inclusive, eu vou falar para você, Alex, essa casa em Ouroville tem uma proposta muito boa. Condomínio de alto padrão, uma casa com quatro suítes e uma piscina aquecida. E uma área de lazer maravilhosa. E já dá vontade de tomar uma cerveja, já que é? Exatamente, estamos aqui já, né? A gente vai roubar uma da geladeira ali já. Esse é o lugar e vale a pena fazer esse investimento. O Itapetininga tem crescido bastante também, né? Muito. Nós estamos em expansão, um cenário maravilhoso. Esse é o momento nosso. E aqui, olha, gente, como eu estava falando para vocês, além da piscina aquecida, temos aquecedor, o que é bom por causa da economia também, né, Jackson? Isso, a casa toda aquecida, sistema solar. Ótimo. Todas as torneiras, casa maravilhosa aí, luxuosa a casa. A casa muito boa mesmo, parabéns. Jackson Nunes, mais de 10 anos de mercado, está sorrindo à toa. Ó o sucesso do homem aqui, ó. É, obrigado pelo carinho, brincadeiras à parte. Está aqui na descrição do vídeo, todas as redes sociais da Jackson Nunes, a minha inclusive também. Assine o canal, compartilhe, mande para os amigos, que é sempre muito bom ter você na companhia. E também é muito bom estar na companhia deste mestre aqui, que durante um ano a gente vai ficar juntos. Será que você não vai enjoar de mim, não, Juninho? Não, estamos juntos. Um abraço. Grandes negócios. Grandes negócios. Grande abraço, meu querido. Até o próximo vídeo. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri